Fala comigo Delícia, presta bem atenção, começando mais um Taí Para Todos, ao vivo Aqui na tela da Band, é lógico que sim, e já vou avisando, quer participar? Joga na tela a produção fazendo favor, olha o número aí, 998-28-7070, é o telefone direto da nossa produção. No programa de hoje, nós iremos falar sobre a lei Paulo Gustavo, que está trazendo bilhões para a cultura, e eu estou recebendo aqui hoje o produtor e roteirista Ronald Oliveira e a gestora Silvia Canastiro, para falarmos sobre esse assunto. Eu gostei do seu nome, Canastiro, é tão firmo, né? Canastiro, eu gosto desse firmo. Mas você sabe que sempre antes, teve final de semana, ontem nós exibimos, o primeiro, quando iniciou o sorteio da Copa Taí de Futebol, e aí ontem nós exibimos aqui na tela da Band. Mas hoje, presta bem atenção, eu estou ao vivo. E sei que chegou o recadinho, então é só jogar no WhatsApp, que a gente gosta desse firmo aqui, tá bom? Chegou, qual é o primeiro de hoje? É da Rita de Castro, da cidade de Volta Redonda. Gostaria de mandar um beijo para você, que é uma pessoa maravilhosamente linda, obrigado! E elegante e top. Quando eu não consigo assistir, fica parecendo que está faltando alguma, faltando alguma coisa. Beijo no corpo que eu agradeço, olha, presta atenção. Iniciar o programa já com um elogio desse, meu amor, simplesmente não é para qualquer um. Então eu já sei que a minha audiência hoje vai dar aquela estourada gostosa, eu gosto por demais. Solta o segundo, fazendo favor aí. É o Daniel, da cidade de Campo dos Goitacazes. Boa tarde, Thaí, eu estou aqui ligadinho no seu super programa. Minha mãe, Rosineide, te adora e ama seus looks. Seus calçados lindos, beijo no corpo que eu agradeço. Obrigado, manda um beijo para sua mãe. Tá bom, querido? Obrigado pela audiência aí, Campo dos Goitacazes. Tem mais? Pode jogar. A Denise, de São Pedro da Aldeia. Boa tarde, amo seu programa, Thaí. Beijo no coração. Obrigado, Delícia. Quero saber como é que foi o final de semana nessa região aí, já que a minha audiência aí é super alta, entendeu? Tem mais aí, fazendo favor? A Raíla, da cidade de Nova Friburgo. Ai, friozinho, né? Friozinho começou, eu amo, não sei vocês convidados, mas eu amo o Frei. E adoro quando eu vejo alguns senhores de 74 anos com esse monte de jaqueta no corpo, morrendo de frio aqui atrás, entendeu? Até correu ali atrás da câmera aqui, no tal de Rogério, entendeu? Olha, obrigada aí, Nova Friburgo. Um beijo, viu? Boa tarde, eu e minha mãe estamos ligadinhos no seu programa. Beijo, região serrana também. É uma delícia passear por lá. Tem mais aí, fazendo favor? A Roseli, de Volta Redonda. Boa tarde, Thaí. Programa super interessante, falando sobre a lei Paulo Gustavo. Vamos saber dos detalhes já, já, aqui na Tela da Banja, tá bom? Obrigado pela audiência. E o que nós teremos agora, meu amor? Temos, nós temos aqui, sabe o que nós temos? Nós temos um recadinho pra você, maravilhoso, da Central dos Aposentados. Agora eu tenho um recado muito especial pra você que tem 65 anos ou mais e quer se aposentar. A Central dos Aposentados tem a solução ideal pra você que não contribuiu o suficiente ou nunca contribuiu para se aposentar. É isso mesmo, criatura divina. Você que nunca contribuiu também pode ter esse direito. É verdade. Ligue agora, joga ali, olha que delícia. Pessoal, 4003-6731. Ou você pode ir pelo WhatsApp também, que é o 21-993-92-4603. E o mais importante, você só paga somente se o seu benefício for aprovado pelo INSS. Não paga nada antecipado, tá, criatura? Chega de esperar. Faça seu contato agora com a Central dos Aposentados, que eles irão cuidar muito bem de você, porque isso eu garanto. Você que é do interior do estado do Rio de Janeiro, a Central dos Aposentados está em toda essa região. E lembrando que você só paga se o seu benefício for totalmente aprovado pelo INSS. Pega o papel, uma caneta e anota, olha, de novo o número, ó, 4003-6731. Ou vai de zap, 21-993-92-4603. Central dos Aposentados, a sua solução acabou de chegar aqui na tela da Band, tá bom? Vamos de bate-papo, que você viu que já ficou interessante ali, né? A menina já está ali esperando um fervo aqui dessa lei Paulo Gustavo, que foi uma lei, assim, aprovada logo pós-morte dele, né? Teve aquele bafafá todo, alguns gostaram, outros não gostaram. Bom, eu gostei porque tem alguma coisa que vai incentivar cada vez mais a cultura. Agora, por que que o cara fez tanto sucesso em vida e aí tem que morrer para depois fazer uma homenagem com o nome? Tem umas coisas que eu não concordo. Eu detesto homenagem póstuma. Se quiser fazer alguma homenagem para mim ou então me xingar, faça agora em vida. Porque até porque se me xingar eu tenho como responder, não é verdade? Depois que eu estiver morto, não vou poder responder nada. Então, se quiser mandar beijo para mim, pode mandar. Se falar que eu estou feio, pode falar também que eu não vou acreditar, porque minha mãe falou que era bonito e eu acreditei e pronto, acabou. É mais ou menos por aí. Boa tarde. Boa tarde. Adorei você ficar lá na janela do seu prédio mandando foto tipo o Droner lá do meu evento, tá? O evento foi feio, né? Parabéns. Olha só, queridão. O que a lei Paulo Gustavo, o que é ela, né? E por que ela abre um precedente inovador na construção cultural? Como é que é isso? Tá aí. A lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, né? E por isso até que tem o nome dele. Porque durante os anos de pandemia, toda a produção cinematográfica, de audiovisual praticamente parou. Estagnou. Não tinha gravação de novela, de séries, de filme, né? Não podia. Tudo que era externo já era. Exatamente. Então, o que que acontece? Muitos dos técnicos, dos profissionais, dos produtores sofreram muito com a pandemia, né? Então, bem essa lei emergencial, então, por ser emergencial, ela só acontece uma vez. Então, é a grande chance que os produtores têm este ano. E por isso tem o nome do Paulo Gustavo, porque ele faleceu por conta da Covid. Da Covid, né? Assim como vários outros técnicos também faleceram, né? Sim, sim. Então, ela é uma lei que vem e traz vários recursos, assim, da questão mesmo. Do audiovisual, né? Da Ancine, do Condecine, que é uma contribuição que durante os dois anos começou a ficar superavitário, né? O cofre do Condecine. Por isso que 72% da lei é voltada para o audiovisual. E muita gente reclama, muita gente não entende, né? Por que que está vindo tanto recurso, tantos bilhões, né? Não concordam. Por quê? Mas é porque acham que vai estar vindo do governo. E não é do governo. Não, não, lógico que não. Então, existem recursos. Não está trazendo, não está tirando da educação, da saúde, da segurança pública, não. Embora a nossa Constituição preveja que nós temos o direito ao acesso à cultura também. A pandemia mostrou isso. Quantas pessoas trancadas dentro de casa tiveram, para não enlouquecer, tiveram acesso a lives de artistas, a livros, né? Então, a lei é muito importante para isso, para começar a voltar a movimentar a economia criativa. Eu acho isso muito importante. Eu só volto a frisar aqui que por que ele fez pela cultura antes pandemia, porque ele foi, esse garoto, foi simplesmente um fenômeno também, né? Sim, claro. Eu gostava daquelas tiradas que ele tinha, aquelas situações loucas, do chamado textos improvisados, que eu gosto por demais. A gente que já passou pelo teatro, a gente gosta desse filme, que você sente a pressão ali, né? Ele gostava muito de teatro também, né? Era uma marca dele. Até porque o programa dele, o 220, sempre foi sucesso. Só que eu achei que poderiam ter feito. Eu acho que esses produtores culturais, aliás, essas secretarias que detêm esse poder de homenagear alguém, deveria ter um olhar mais clínico enquanto a pessoa está viva. Exatamente. É, eu acho... Eu concordo. Você não precisa concordar, não, tá, gente? Mas você concorda. Tem essa mão, não. Mas o que eu acho que é por aí. Deixa eu pular para a Silvia, que delícia. Quantos anos que eu não te vejo, né, Silvia? Alguns anos. Defesa de tempos de Rio Sunete. Isso. É, delícia. Mas vamos saber que você está no ferro, está na área. Eu gosto desse ferro. Quais as expectativas observadas para os artistas a partir dessas leis, tidas como leis menores, como o próprio Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2? Como é que é isso? Então, eu acho que vale a pena a gente entender uma coisa que é muito importante, é que nos outros editais que a própria Secretaria, pelo próprio Ministério da Cultura, né, ele divulgava, ele fazia, acabava ficando tudo muito engessado aos fazedores de cultura com uma estratégia, com uma empresa, diante toda dificuldade de você cumprir as normativas dos editais, né? A lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc, ela vem para você movimentar os agentes de cultura que não tem tanto know-how para poder fazer toda a sua arte, né? Porque essa arte é uma arte extensiva. A gente tem que entender que a cultura hoje, ela é uma situação que você consegue mover a sociedade em si. Você consegue trazer comportamentos para a sociedade e abrir a mente criativa para que você consiga, até nesse meio todo, ter maiores diálogos às frentes menores. Então, assim, antes você tinha projetos dentro do Ministério da Cultura, muito difíceis de você atingir os produtores menores, os agentes menores. E a Paulo Gustavo hoje, ela vem junto com a Aldir Blanc, que está para ser lançada aí nos próximos meses, julho, agosto, se eu não me engano, é mais ou menos essa a previsão do governo, para que ajude esses menores com facilidades e menores burocracias para que você represente a gente. E tem que deixar bem claro para essas pessoas, né, que eles têm direito, né? Porque as pessoas ficam até com medo. Como que eu faço para chegar até isso? Como que eu faço para chegar... É esse medo. Mas segura aí, segura, que nós vamos falar sobre esse medo já já. Olha só, criatura divina, eu vou para o intervalo, fiquem com os meus anunciantes e eu volto contar e parar todos aqui na tela da Band. Beijo no corpo, que a alma agradece. E a cultura também. Dois palitos, eu estou de volta, tá, Delícia? Fala comigo, criatura divina, estamos de volta aqui na tela da Band e eu tenho um recadinho para você que ama economia. Presta bem atenção, me responde aí. Você já parou para pensar quanto do seu orçamento tem sido utilizado somente para o combustível? Quanto que você gasta? Quanto você gasta, criatura? Com a gasolina, com o etanol, com o GNV. A solução para a sua economia é fácil. Venha para o mundo elétrico, principalmente para o mundo da IESI. É isso mesmo. Porque a moto elétrica da IESI tem economia super garantida. Menos de dois centavos por quilômetro rodado. Sustentável, ágil e ideal para a correria do seu dia a dia. Zero emissão de gás carbônico e sem poluição sonora. É isso mesmo. Você pode ir para a escola, para o trabalho, para o lazer. Vá de IESO. É simples assim. IESO é a única scooter elétrica que tem três anos de garantia. Está bom para você? Com o melhor pós-venda do Brasil, criatura divina. É por isso que eu tenho uma e é por isso que eu indico uma para você. Está bom? Porque se não for IESO, esquece. O telefone é o 98106-1996. E você também pode fazer o seguinte, segui-los lá no Instagram, arroba IESO Mobilidade Elétrica. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos, inclusive essa que está hoje aqui na tela da Band. Agora eu tenho um recado mais delicioso para você. Do dia 1º ao dia 4 de junho, a IESO estará no Liquida VR, na Ilha São João, na cidade de Volta Redonda. É lógico, né? Com diversos modelos em promoção. Então não perca essa oportunidade. Serão mais de 50 motos com preços arrasadores, especialmente para você. Eu já falei. Se não for IESO, esquece. Fazer o quê, né? Está bom? Olha só, agora eu vou seguir com o meu bate-papo aqui, que eu quero falar um pouquinho com os meus convidados sobre as pessoas que não sabem como acessar essas leis. Vamos falar um pouquinho? Qual dos dois querem falar? Você quer falar? Quer falar como é que funciona esse ferro aí? Pode falar. Eu deixo, tá? As leis emergenciais, elas têm um diferencial, até corroborando o que a Silvia falou, porque até então as grandes leis contemplavam os grandes produtores. Porque eles têm equipes maiores, eles conseguem entender um edital que geralmente é muito complexo de entendimento. Agora, quando você tem uma lei emergencial, uma lei que contempla os pequenos produtores, você começa a democratizar a produção. Deixa eu só fazer um adendo, porque isso foi motivo das redes sociais bombardearem uma artista de grande nome do nosso país. Ninguém deu 5 milhões para aquela artista, né? Com certeza, né? Ela teve um projeto aprovado naquele valor, que ela vai captar recursos para dentro do projeto. Eu não me importo de falar o nome aqui, que quem foi bombardeado foi a Cláudia Raia. Então, isso está errado. Não é o governo que está dando 5 milhões na conta dela. Ela tem um projeto aprovado de até 5 milhões e que ela vai sair procurando as empresas que poderão patrocinar esse evento dela, porque eles têm uma grande isenção de impostos. É um dos formatos de leis de incentivo. E esses valores, é essa questão. Quando você tem um nome grande por trás, é muito mais fácil uma grande empresa patrocinar. Ela vai preferir patrocinar alguém que vai dar retorno pelo nome do que um desconhecido. Sim. Mas existe uma outra questão também. Muito provavelmente, eu não tenho maiores detalhes, mas provavelmente não seja nem a Cláudia Raia dona desse projeto. Ela pode estar por trás de um projeto que foi contratado... Exatamente, porque o espetáculo é dela. Ela é uma das pessoas mais renomadas com musicais no país, que fazem muito sucesso. Exatamente. Mas ela pode ter sido contratada por um produtor. Eu, como produtor de filme, eu monto ali, eu participo de editar o ganho e vou contratar os artistas. Ela pode ter sido contratada. Você já me contratou para o próximo filme, não é verdade? Paremos em breve. Vamos falar, porque eu vou dar guarda que você está pensando que eu vou ficar paradinho só aqui dentro da tela da Band. Não, meu amor. Eu vou parar nas telas do cinema também. Não é verdade? Não conte o meu personagem, que é surpresa. Concorda comigo que essas pessoas precisam ficar mais bem informadas? E principalmente esses pequenos produtores de eventos e de shows, o que seja, qual o segmento? Porque elas ficam com medo, né, Silvia? Como que eu faço para chegar? Tem que procurar se informar mais para não continuar no anonimato. Exatamente. A informação, quem são esses agentes menores? Eles precisam realmente procurar aonde estão saindo as informações. Principalmente dentro do Ministério da Cultura. Como participar dos editais, é isso também? Como participar disso tudo, né? Essa lei da questão do Paulo Gustavo, ela foi construída através de oitivas, planejamentos, de planos de ação, consultoria com a sociedade em si, né? Consultas públicas, isso que eu quero dizer. E, posteriormente, vem a construção do edital em cima do que a população falou. Então, quem esteve participando durante um tempo para poder participar desse plano de ação, já tem mais informações e aqueles que não tiveram, é só entrar dentro dos sites e dos canais oficiais das prefeituras, né, das cidades, dos municípios, enfim. Tudo que você possa ter e até mesmo do Ministério da Cultura para que você tenha acesso a essa informação. Mas uma coisa eu faço como observação muito importante é perder o medo. Perde o medo. A primeira coisa que eles têm que sair é da posição de inferiores e menores. Justamente. Então, aqui eu volto numa causa social. Eu não posso, eu não consigo, caiu por terra. Saia disso. Pode sim. É para todos. Então, saia desse papel de que você não pode, que você não sabe, que você não tem suporte. Você tem profissionais hoje que conseguem te direcionar e também mostrar para você onde existe a informação. Então, agora é a hora da coragem de você, que é um fazedor de arte, botar isso para fora. Agora é o momento. Isso pode ser desde uma pequena feira, uma montagem de uma pequena feira de artesanato até um filme, um longa-metragem? Claro, com certeza. Mesmo que você tenha a Lei Paulo Gustavo hoje com 72% voltado para o audiovisual, os outros fazedores de cultura, como artesanato, fotografia, folia de reis, arte de rua, grafismo. Então, você tem isso tudo que também pode participar. A gama, ela é muito alta. Então, você tem condições, sim, de estar sendo contemplado por um edital desse. Está certo, está certo. E nós já vamos para o intervalo de novo. Meu pai, passa rápido demais, né? Ah, mas não sai daí, não. Adoro a sua companhia. É só mais dois palitinhos. E eu já estou de volta ao vivo aqui na Tela da Band. Aliás, vem para a Tela da Band. O melhor da vida acontece aqui. Fala comigo, criatura divina. Olha só, muitos dos meus convidados saem daqui encantados com o aroma que o estúdio tem. Então, só para mostrar para vocês aqui, este ambiente aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha, você quer aqui? Quer aqui, Rogério? Foca aqui para mim, fazendo um favor, então, já que você quer mostrar. Olha, está bom para você, meu amor? Ó, ó. Este ambiente é aromatizado pela Avatin, que fica na cidade de Volta Redonda. É uma parceria do Taiparatoso com a loja aqui, para você sentir esse aroma delicioso quando você chega aqui no meu estúdio, tá bom? Beijo, 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 beijo. Obrigada, Avatin. Por falar nisso, parece que já tem recadinho ali também. Tem gente fazendo aniversário, sei lá como é que é. Esse firme, eu gosto de saber. Joga aqui na tela, fazendo favor. Ah, não, é o Maicon, do Campo de Goitacasa. Por que você está de costas para a gente aqui, Maicon? Você poderia me informar aí no WhatsApp por que você não está mostrando o seu carão, dando as costas para a gente aqui? Eu posso te tacar uma pedra na sua cabeça. Fica de costas para você ver, vai. Olá, deixa eu ver aqui, ó. Olá, boa tarde, curto muito o seu programa. Obrigado por trazer alegria nas nossas tardes. Um grande apresentador. Abraço. Pena que eu estou com raiva de você, porque você está de costas para os meus telespectadores. Muda essa foto, inverte e manda de novo, tá bom? Porque eu sou desse. Troca aí para mim, fazendo favor, Denícia. Ó, a Maiara da cidade de Barra Mansa. Boa tarde, está aí. Família reunida todos os dias para te assistir. Mande beijos para minha mãe, Miriam da Vila Maria. Seu programa é top demais, não perdemos. Obrigado, Denícia. É meu bairro, tá, meu amor? Tá, meu bairro. Aliás, um bairro melhor que tem na nossa região. Nem tanto assim, né? Com as coisas que estão acontecendo por lá. Entendeu? Tem mais aí, fazendo favor? Tem, olha só. Aniversariante do dia. A Roseli deseja um feliz aniversário para sua irmã Lucide Pinheiral. Amada irmã Lucie. Olha que delícia a foto das duas. Adorei o fervo. Parabéns, parabéns. E pode mandar bolo para a gente aqui, que a gente aceita, tá bom? Eu gosto. Parabéns, saúde sem limites. Tem mais aí, fazendo favor? Também aniversariante do dia. Também a Cris Alves, da cidade de Resende. Fazendo aquela foto deitadinha com o cachorrinho dela, básico ali, tá bom? Saúde sem limite para você. Beijo na sua alma, delícia. Tem mais aí, fazendo favor? Ah, olha só. Giovana Nogueira Neto, do bairro do Anubom, em Barra Mansa. Encontrou comigo no fervo, no supermercado. Fez foto comigo. Eu estou mandando beijo para ela aqui. Obrigado pelo carinho, viu, delícia? Beijo, 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 beijo. Tem mais aí, fazendo favor? Não tem. Tem mais bate-papo, isso sim. Nós temos aqui que acabar de falar do fervo aqui dessa lei. Olha só, em termos de equipe, o que deve ser valorizado para o êxito de uma grande execução de um projeto? Fala aí. Tá aí, o primeiro passo é o planejamento, né? Tudo começa com planejamento. E quando você escreve um projeto, você vai ter lá o objetivo do projeto. Então, por exemplo, desenvolver um curta-metragem de até 10 minutos no filme. Qual vai ser a sua justificativa para esse projeto? Olha, minha justificativa, meu tema é sobre as mães solo da região que tem um trabalho de acolhimento, né? Um exemplo. Então, você começa a explicar o porquê o seu projeto tem esses diferenciais. E aí, você vai montar uma equipe. E dentro dessa equipe, é muito importante que você tenha uma pessoa que a gente chama de produtor executivo. Então, é sempre bom você ter aquela pessoa que vai estar com você do início ao fim do projeto. O roteirista, às vezes, vai estar só no início. O editor vai estar no final. Você vai ter o câmera que vai ter ali no momento do processo. Mas quem que vai organizar tudo isso? É o produtor executivo. Então, todos os projetos, eu recomendo que sejam pensados um profissional de produção executiva. É muito difícil de fazer, porque ele vai levantar toda a parte técnica, toda a parte de contratação, toda a parte de conflitos mesmo, que às vezes pode acontecer, né? Então, é uma forma de gerenciar o conflito da melhor forma. Então, você ter um profissional que vai estar de uma ponta a outra do projeto é muito importante. É muito difícil. E por isso que aquele profissional criativo, ele tem que estar com foco na criatividade dele. E vem um produtor executivo que, às vezes, vai cortar as asinhas dele, vai podar um pouquinho. Mas é necessário isso. Peguei esse gancho dele, Silvia. Um senhor projeto muito aprovado, tem uma métrica, mais ou menos, ou quanto de chance para um projeto desse ser aprovado, hein? Porque o trâmite é um pouquinho demorado, né? É, sim. Mas essa lei, ela está até com uma agilidade maior, né? Pelo nível de aprovações que já estão saindo dentro... Pelo nível dos projetos apresentados também. Eu acho que é a agilidade do Ministério da Cultura. Ele está proporcionando isso. Pegando um pouco, só para concluir uma coisa que o Ronald falou, é o seguinte. A produção executiva, ela também tem que estar composta por um advogado e um contador. Porque a prestação de contas e todo o respaldo jurídico deve existir dentro de projetos que eles tenham um quantitativo maior, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. O que é bom hoje, quem for inscrever um projeto tem que saber. O edital, ele é construído seguindo as normativas do Ministério da Cultura. Porém, ele ouve a sociedade, monta-se o plano de ação e cria esses editais. Os editais, eles são variáveis por cidades. Então, quando a pessoa for inscrever o projeto, leia o que o edital pede. Leia quais são as exigências que devem ser cumpridas. E existem fatores que pontuam os projetos de forma mais significativa. Você pode dar exemplo? Cultura afro, LGBT, QI, P&A+. Então, isso está contando um pouco mais. A gente tem um outro olhar também dentro desses editais, né? Os povos originários em si, mulheres fazedoras de cultura, né? Tem essa cota que existe. Então, assim, fiquem atentos o que o edital de cada cidade, ele está pedindo para que você siga, mas também observe o que pode te levar a ter uma pontuação melhor para que o seu projeto seja contemplado. Tem alguns projetos que eles acabam ficando mais em evidência do que os outros. Você acabou aí de citar alguma coisa do LGBT a mais. Mas tem alguns outros projetos também, né? Que tem um certo cunho social também. Isso também conta também, né? Porque, assim, isso vai muito direcionado a shows, alguns espetáculos, mas tem um outro lado também que precisa ser colocado ali. Isso pesa também na hora? Eu gostaria de saber. Pesa. Para os avaliadores, pesa sim. Porque a questão da lei, ela é para levar informação à sociedade no todo. Então, quando você faz um documentário voltado para esse público LGBTQIA+, o que você tem? Informações que devem ser levadas à sociedade. Sim. Então, isso é muito importante para o gestor da cidade. Então, isso também conta em regra. Porque você tem que estar propondo nesses projetos culturais benefícios à sociedade. No meu tempo acabou. Nós vamos ter que fazer a segunda parte desse firma aqui, ó. Mas antes, aqui ó, que saudade de você. Estou ligado no melhor programa da região. Beijo grande do professor Robson Silva. Robson, beijo na sua alma. Obrigado pela presença. Parte 2. Parte 2. E a gente volta amanhã, como está aí para todos na tela da Band. Vem aí, me cuida BR. Segura que o firma vai acontecer. Beijo grande. Até amanhã às 13 horas. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência.